E agora, para você refletir junto comigo. Cada vez se ouve mais por aí, gente falando das saudades de outrora. E gente nova, antes dos 30. É que o mundo mudou tanto, tanto, em tão pouco tempo, que hoje, até os jovens estão falando saudosos dos seus velhos tempos. Coisa que, até poucos anos atrás, era uma exclusividade dos, pelo menos, sessentões. Todos, num primeiro momento, culpam a internet por isso. E não deixam de ter razão. A internet é um instrumento poderoso que chegou para transformar o mundo. Mas a internet não transformou as pessoas, não. As pessoas são o que elas sempre foram. A internet chegou para expor as pessoas, para desnudar o ser humano, para colocar quem transita por lá, do lado do avesso. E, como consequência disso, passamos a ter acesso ao seu fígado, ao seu pâncreas, aos seus intestinos, e, acima de tudo, ao seu coração. Afinal, como eu disse, as pessoas ficam do lado do avesso. O mundo mudou, repito. Mas as pessoas, não. Apenas caíram as máscaras. Eu, por exemplo, deixei de frequentar as redes sociais. Vez por outra, eu posto alguma coisa de alguns dos meus programas, mas, muito timidamente. De pessoal, nada. Ninguém tem nada a ver com os meus tondos, com os meus tropeços, com as minhas lágrimas, com os meus sorrisos, ou com as minhas conquistas. Exceção feita, claro, aos meus amigos, que verdadeiramente torcem por mim. Aqui mesmo, no SIC News, falo de mim. Procuro me desnudar. Procuro ser quem eu realmente sou. Me proíbo de ser um personagem. Mas é porque tenho cada um de vocês como um amigo, ou um admirador. Não é pouca coisa, não, quando alguém, como você, que todos os dias reserva o horário das oito da noite, corre pra frente da televisão e liga na SIC TV, na Record TV. E fica aí como você está, sentadinho durante uma hora, me assistindo, concordando comigo, discordando de mim, mas me respeitando. Assim como faço esse programa, dentro do maior respeito, para continuar merecendo entrar na sua casa, falando com você, falando com seus filhos, de forma respeitosa. Embora, algumas vezes, eu chegue aqui na TV, triste por dentro, triste, porque ninguém é de ferro. Quando estou aqui falando com você, parece que a vida ganha um lenitivo. Muitas vezes, chego aqui destruído, arrebentado. Mas quando começa o SIC News, como num passe de mágica, toda a tristeza vai embora, meu coração se acalma, fica leve, e passa a bater compassadamente. Vejam o bem que você aí me proporciona. O que você faz por mim, de forma espontânea, sem saber exatamente o tamanho da importância que você tem aí, do outro lado da telinha. Confesso que já, já tive admiração gratuita por muitas pessoas. Públicas, ou não públicas, tinha por elas um grande respeito. Até procurava me mirar nelas, me inspirar nelas. pois quando passaram a frequentar a internet, a emitir as suas opiniões, a expor as suas reações, algumas até bélicas, nocivas, me decepcionei. a estátua desmoronou. O ídolo tinha os pés de barro. Tudo isso me entristece, mas, ao mesmo tempo, ganho forças para continuar. Não vou dizer que eu nunca vá usar as redes sociais de uma forma mais ativa no futuro. Mas, como sou como você, vou usá-las para construir, para estender pontes sobre o rio, jamais para levantar paredes que separem as pessoas. Faço com você esta reflexão, ao mesmo tempo que lembro de uma canção de Carlos Imperial, cantada por Ronifon. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Lembram dessa? A praça, os mais antigos, lembram certamente. Pois este, não tenho mais você perto de mim, são as pessoas pelas quais tínhamos a mais profunda admiração. Mas que, através das redes sociais, descobrimos quem realmente são. E que, inevitavelmente, tivemos que nos afastar, ir para longe delas. Como diz Ronifon na música, a praça é a mesma, o banco é o mesmo, as flores são as mesmas, o jardim é o mesmo, mas não está mais perto de mim, aqueles que aprendi a conhecer, através das redes sociais. este é o lado bom da internet. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia, e que está de olho nesses que na internet só pregam coisas ruins. temos que mudar esse estado de coisas, mas, lamentavelmente, essas pessoas são, hoje, lamentavelmente, o que sempre foram.